Ah... Respira... Pensa na luz azul... Olá! Eu me chamo Rei Kraus. Pode me chamar de Rei. E você está no canal Rei Fla. Talvez vocês estejam estranhando essa minha postura mais serena e calma. Sim, eu optei que a partir de agora o Flamengo não vai me estressar mais. Namastê. O Flamengo não consegue me estressar, time filha da puta. Depois que eu comecei a fazer alguns exercícios de Yoga e Tai Chi Chuan, a minha alma está mais leve. Agora eu não perco mais minha paz já assistindo uma partida de futebol. Futebol a partir de agora será o momento de lazer. Uh! Muito bem! Ganhou! Viva! Pobre adversário, por que o futebol tem que ser assim? Para um ganhar, o outro tem que perder. Ai, que chato. Poxa vida. Ai meu Deus, o meu time perdeu. Mas não tem problema. Tenho certeza que esse eneco desgraçado é... Eu tenho certeza que esse eneco maravilhoso vai treinar ainda mais e dar a volta por cima. Tenho certeza que esse eneco tem noção de sua responsabilidade e vai dar alegria aos torcedores. Como deu ontem. Pergunte para os atleticanos se eles não estão felizes. Aí, ó. O futebol é alegria, gente. Tá nascendo a torcida FlaZen. Respira. O FlaZen Mundial, o FlaZen Carioca, o FlaZen Recopa, o FlaZen Supercopa do Brasil. E se bobear esse ano, a nossa torcida vai ser tão grande que vai ser... FlaZen Brasileirão. FlaZen Libertadores. E FlaZen Copa do Brasil. Que alegria. Viva, gente. Então vai começar a melhor análise do jogo Atlético Paranaense 2. Flamengo 1. Parabéns Atlético. Parabéns Flamengo. Perder, ó. E perder é normal. Respira. Jogar lá no sul sempre é muito complicado. Temos que valorizar o nosso adversário. Vamos começar. Você sabe muito bem que um antigo rei falaria palavras raivosas. Xingando desde Landim, passando pelo Marcos Braz, Sampaoli e terminando nos jogadores. Mas esse novo rei, não. Esse novo é comedido nas palavras. As críticas serão feitas de forma muito, muito, muito... Muito. Por exemplo. Landim, seu frouxo do cara... É... Desculpa. Seu bananão. Quando você vai aparecer, Landim? Você tem noção da merda que você está fazendo? Respira. Quase, quase que a raiva veio. Quase. Eu tenho certeza que na sua empresa o que acontece no futebol do Flamengo não aconteceria. Que porcaria de planejamento é esse, Landim? Se não foi você que fez o planejamento, você aprovou. Então o maior culpado é você, filho da... Ah, Landim. Uh, Landim. Você sabe que a culpa é sua. Se o Marcos Braz já é um incompetente, a culpa, Landim, é sua. Se você contratou um outro técnico maluco, a culpa é sua. Agora, se os jogadores estão acomodados, a culpa também é sua, Landim. Porque lá não tem comando nenhum. Então, torcedores, ao invés de xingarmos os jogadores, que tal jogarmos o verdadeiro culpado? Pronto! Já me estressou. Pronto! Já me estressou já essa porcaria. Ah, meu Deus do céu. Já me estressou. Já estou irritado. Parabéns, Landim. Agora o telefone tocou também. Alô? Alô, bom dia? Bom dia. É uma falta de sensibilidade impressionante. A pessoa se acha no direito de ligar 10 horas da manhã de uma segunda-feira para cobrar a dívida. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Agora é hora de rajar o verbo também. Estou o pé da vida. Essa diretorista era uma marra do cacete. Respondendo torcedores. Ah, mas quando ganhou o título, você comemorou. Não os jumentos. Eu não comemorei, não. Eu fiquei triste com o Flamengo campeão. Fiquei tristão. Não comemorei, não. Mas é bom lembrar algumas coisas importantes. O Flamengo ganhou o que ganhou porque montou um elenco muito bom. Tanto é que esse elenco passou por diversos planejamentos porcos da diretoria e mesmo assim continuou conquistando títulos. Isso ficou evidente. Jorge Jesus foi uma obra do acaso. Assim com o Dorival, assim com o Rogério Senna e foi por acaso. Não teve planejamento. Tanto é que os perfis são completamente diferentes os um do outro. A diretoria escolhe técnico através de... Eu acho que esse vai dar bom. Eu estou sentindo firmeza no que ele falou. Ou pior, ele me garantiu que é ofensivo. Ele falou, tu não veio ele falando que ele é ofensivo, que gosta de time ofensivo? É isso que nós queremos. Queremos um time ofensivo. O Flamengo foi campeão com o Jorge Jesus, o Rogério Senna e o Dorival Júnior. Perfis completamente diferentes. E quase foi campeão com o Renato Gaúcho, né? Se não fosse aquela paçocada do André Pe... Enfim, esquece. Não quero falar sobre isso. Isso é um fato. Então vamos à raiz de tudo. Lá onde tudo começou. Quando o Landier assumiu o clube em 2019, ele tinha dinheiro em caixa. Coisa que nenhuma outra diretoria teve. Essa reportagem saiu em dezembro de 2018. Com o dinheiro em caixa, são previstos cerca de 100 milhões de reais para a compra de jogadores. E assim o Flamengo contratou, já em janeiro, Bruno Henrique, a Rachaeta e o Gabigol. Os três jogadores protagonistas de todas as conquistas do Flamengo nos últimos anos. Em julho vieram Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Gerson, etc. Turbinou o elenco. Certo, certo. E você sabe muito bem, Landier e diretoria, que sem dinheiro isso não aconteceria, certo? Então vocês precisam baixar essa bolinha, essa marra toda. Porque se dependesse exclusivamente do planejamento, a gente tava fudido. Se dependesse do profissionalismo e menos dinheiro... Ah, meus amigos, eu queria ver essa marra toda onde estaria. E a diretoria tem seus méritos? É óbvio que tem. Não se tira os méritos. O problema é que isso se coloca num pedestal que não existe. Como se o Flamengo fosse criado agora e eles do nada fizeram a coisa acontecer. BUM! Do nada. Eles são fora demais. Pegaram do zero e levaram a conquista da Libertadores. E todo mundo sabe que não foi assim. Uma soberba inacreditável que cabe a nós torcedores, não aos dirigentes. Além de serem mimados que não suportam as críticas e só querem aparecer nas vitórias. Na derrota, somem. Ó, nem internet tem. Porque na vitória, meu irmão, o que tem de tweet, de diretoria, é uma coisa impressionante. Agora perdeu. Vamos calar a boca, que é melhor. E essa mesma soberba, que inclusive trata assim os torcedores, contaminou o elenco. Se pega por osmose. Eles se acham, eles se acham muito fodas. Isso contamina. O Flamengo virou um time soberbo, que acha que pode ganhar de qualquer adversário quando eles quiserem. Então vemos o time fazer um a zero e do nada, do nada, entrega um jogo. Como se estivesse tudo resolvido. E foi assim contra o Hassi e foi assim contra o Atlético Paranaense. Não tínhamos um time banana com o Eduardo Bandeira de Melo. Agora temos um time soberbo com o Landim. Me choraram com banana. Não, mas é mais soberbo que banana, porque ele sai assim. Eu sou muito foda. Tá se achando debruído, Landim? O time, o reflexo de cima. Parafraseando o Landim em 2018. Agora certamente você deve estar aí com o cu na mão. Rezando, rezando desesperadamente para o Sampaoli fazer um bom trabalho. Porque se não fizer, Landim é o teu que vai estar na reta. Porque sempre foi avisado que o Sampaoli é maluco. Sampaoli é 880. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Depois não adianta buscar a justificativa. Isso já foi dito há um tempão. Mas claro que a culpa não era do Sampaoli. A culpa é do Landim. Se bem que torcedor não manda nada, né? Essa é verdade. Enquanto o Landim estiver agradando os sócios do Leblon, tá tudo certo. Porque eles se acham donos do clube. Não, se acham não. Eles têm certeza. A parada é tão absurda que eles se acham no direito de pleitear mais um mandato. Ah, eu posso ficar mais quatro anos. Vamos mudar o estatuto aí e eu posso ficar mais quatro anos. E ele falar ainda. Olha, eu... A proposta é deles. Eu não tenho nada a ver com isso não. Eu só aceitei. E quem diria que ele mesmo disse que era contra a reeleição. Porque segundo ele mesmo, a pessoa deixa de trabalhar para o clube para trabalhar para si mesmo. Pois é, Landim. Como é que pode, né? No que se transformou o Flamengo? E você sabe quando o Marcos Braz será afastado? Nunca. Porque o Landim não tem culhão pra isso. E eu fiz um vídeo explicando. Depois você assiste aqui, ó. Vai aparecer em algum lugar aqui. Assiste depois. Bom, agora vamos aos jogadores. O bom é quando você tem troca de técnicos. É porque os jogadores estão com o cu na reta agora. E ontem os únicos que foram bem. Léo Pereira, Pulgar e Ceboninha. O resto, uma grande bosta. Olha, racharam tanto a minha cara de vergonha que eu tô me sentindo o Santos depois daquela ajoelhada que ele tomou. Tô com a cara quebrada de vergonha. Só que o Santos foi literalmente o meu, né? Figura de linguagem. Agora você tá sentindo o que eu senti quando você tomou aquele gol. E o pior é que o cara nem chutou pro gol. Ele tentou dominar a bola. Ele tentou dominar a bola, a bola entrou. Everton Ribeiro, que partida ridícula que você fez. Olha, sinceramente é mais fácil falar daqueles que me foram bem. Porque o resto... Olha, uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Vocês querem chegar alguém, já sabem o alvo, tá bom? Beijo no coração de vocês. A gente me estressa, me deixa louco de ódio.